E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Quietinho Beramar, e nós viemos com a parte 2 do Respondendo Perguntas. Pra quem não tá inteirado no que tá acontecendo, eu fiz um post de perguntas lá no Facebook, e as pessoas responderam, fiz gig, você vai se intrometer mesmo? Fica aí, quietinha. Se você ficar aí quietinha, eu deixo. Enfim. É... é isso. Se você não viu a primeira parte, pra você ficar antenado, veja, porque eu garanto que tá legal. Vamos lá. Continuando a pergunta. As perguntas. O Josa Júnior perguntou, o fundo já te traumatizou? Porque eu já me traumatizei com umas paradas que vi. Olha... Sim. É... Eu já vi umas coisas que eu não queria ter visto. E eu... Coisas que não podem ser desvistas. E também já fiquei sabendo de coisas... Fiz gig! E também já fiquei sabendo de coisas que não foram nada agradáveis. E... Cara... Assim... Eu não tiro a sua razão por ter se traumatizado da fandom. Eu realmente fiquei muito desconfortável com algumas coisas que vi e ouvi falar. Fiquei sabendo. Ela tá comendo meus bigodes! Mas assim... A gente tem que achar... Ficar feliz pelo lado de que isso não representa uma maioria da fandom, e sim uma pequena parcela. Que a maioria da fandom é de gente receptiva. E coisas legais, amizades, eventos legais. Então... Bola pra frente, né? Assim... A gente não precisa sair da fandom por causa disso. Isso não é uma maioria. Isso não é o que representa a fandom. O que representa a fandom é união, diversão, amizades. Então... É isso aí. Vamos à próxima pergunta. Gente, a gata tirou as perguntas da tela aqui. Calma aí. Ai, vocês gigafogam mesmo, viu? Eu não tô conseguindo jogar o mouse. Opa! Vinícius Vidal fez... Fazer meeting em épocas geladas ou fussute com ar-condicionado? É... Eu não tenho ar-condicionado. Eu só tenho um ventilador. Dá pra ver ele ali atrás, ó. É... Eu queria muito fazer fussute com ar-condicionado. Maravilhoso! Mas eu prefiro fazer em épocas geladas. Fica mais surpreendente. Mas, na real, fazer fussute a qualquer época. Eu já fiz fussute até no sol. Pera... Fazer fussute, fazer meeting. É... Meu... Não tem tempo ruim, sabe? Só que assim, quando tá só, a gente, infelizmente, se sente mais confortável e fica menos tempo com a suite, né? Mas é bom mesmo. É quando tá aquele frio, aquele vento. Nossa, eu adoro quando eu saio na rua. Porque aqui na minha cidade não faz tanto frio. O único lugar que eu fiz que fazia tanto frio pra eu me sentir bem de fussute de boa foi lá na Argentina. Mas aqui na minha cidade não faz tanto frio assim na temperatura. Mas faz bastante vento. Então, quando eu saio na rua e tá ventando pra caramba, eu não sinto calor com fussute. Eu acho assim maravilhoso. Tipo, eu tô com o fussute fundo e não tá calor. Isso é magnífico. Eu queria que fosse assim em qualquer meeting. Eu queria incentivar as pessoas a usar o fussute demais. Mas na real, todo meeting, não importa o calor que tenha, o calor de rachar, sempre vai ter alguém que vai estar com o fussute. Porque sim. Porque... Soar igual a um bode velho faz parte. Enfim. Vamos à próxima pergunta. Da Jessica Caló. A Choco. Qual foi a primeira fussute que você fez? Então. Na verdade, as primeiras peças de fussute que eu fiz foram coisas azulsas. A primeira fussute que eu fiz foi uma cauda que eu fiz pra cabeça realista da primeira versão do kit, que era o kit espiritual, o kit marrom, a gente sabe e tal. Eu fiz uma cauda, tanto que eu não achei uma pelúcia na cor certa, porque eu não tenho aqui onde eu moro, tá? Pelúcia na cor certa. O material que eu encontro lá em São Paulo. E na época eu nem ia pra São Paulo ainda. Então eu comprei um material que eu comprei um cobertor que eu achei da cor, um cobertor que estava rasgado na loja, então eles me deram um espantinho e eu fiz uma cauda. Eu tenho ela até hoje, na verdade. Essa foi a primeira peça de fussute que eu fiz, depois eu fiz as luvas do primeiro kit. Só que aí eu não confidei muito, porque foram só peças azulsas. Agora a primeira peça de fussute que eu fiz mesmo foi a cabeça do Saez. Foi. Só que eu não uso ela mais, porque ela quebrou o chifre, além disso eu não achava muito bonita. Mas essa aí foi a primeira que eu fiz mesmo, oficial. Eu fiz a cabeça, fiz as mãos, fiz uma cauda. Fiz uma parcial completinha. Que é do meu segundo sono ser esse, dragolobo, não sei se conhece. E aí ela, gente, tem a queixo móvel, eu fui com ela na primeira BFF. E foi legal, cara. Mas eu acabei não usando ela muito, porque o chifre quebrou muito rápido, sabe? Também era muito iniciante, não tinha muito o que fazer, né? Eu ainda tô pra refazer ela. Aguarda. Vamos lá com Pedro Takeshi Sato. Qual é seu game predileto? Vamos entrar no leque aí? Vamos entrar no leque? Porque são muitas opções, né? Eu não sei dizer qual é o meu game predileto. O João, qual é o meu game predileto? Qual é o meu game predileto? Final Fantasy 9? É uma boa colocação. Final Fantasy 9 é um dos meus jogos preferidos. Spider Crash? Não, tá vendo? Tem muitas opções. Eu gosto muito de Spider, eu gosto muito de Crash, mas os jogos que marcaram muito foram Final Fantasy 9. Breach of Fire 4. O Monster Hunter 2, eu gosto muito. O Spyro, o Crash também gosto muito. Pode ver que é tudo jogo de Playstation 1. Acho que me marcou um pouco isso aí, hein? O Onimusha 3 foi um dos jogos que mais jogais da minha vida. Eu gosto bastante dele. Tem mais? Eu jogo bastante Pokémon GO também, tá? Cara, o Final Fantasy 7 Remake do Playstation 4 Tá assim, uma delícia, sabe? Tá salivoso. O jogo tá assim... Eu tô babando no negócio. Eu ainda não terminei de zerar ele. Mas assim, tá lindo. Lindo. Eu amei aquele negócio. É... Eu não sei dizer. Tem mais algum? Tô achando que tem mais algum que eu tenha jogado bastante, mas eu não me lembro. Não sei. Qualquer coisa eu falo depois. É... É isso aí. Vamos lá. É... É... Gio de Vazoller. É... Por que começou com o trabalho com o Suiz? Quem foi sua inspiração para tal? Chegamos a um ponto interessante. Eu comecei a trabalhar com o Suiz por acaso. Foi, tipo, muito sem planejamento. Aqui a gente já chega em outra história. Pois é. Vamos lá. Sem... Daqui lá vem a história. É... O ano era 2015. Eu tava fazendo faculdade em São Paulo. Eu tinha acabado de me mudar pra São Paulo. E detalhe que antes disso eu não tinha muito acesso a São Paulo. Porque, tipo, eu ia muito pouco. E eu não sabia andar direito. Não conhecia a cidade direito. Então... Lá vai eu. Quando eu me mudei pra São Paulo e eu comecei a fazer uma faculdade, na Belas Artes. Que é uma faculdade de vários tipos de arte diferentes. E... Lá eu comecei a ver, assim, a primeira oportunidade, assim, de fazer o seu chute mesmo. Que até então eu só tinha feito um rabo. Porque esse eu tido. Que eu comprei um cobertor. Como eu já comentei. É... Qual que foi a chave inicial? Eu tinha acabado... Acabado não. Acho que eu já tinha criado há um pouquinho de tempo. Mas eu tinha muito interesse em... Ter uma faculdade de Sayetsu. Que era o meu segundo sono. Ainda é. Não mudou muito, na verdade. É... E eu via muito... Eu ficava mexendo no Face. Sempre mexi muito no Face. Naquela época eu era realmente viciada no Facebook. E eu via muito fotos que os sentimentos do Brasil portavam. E eu ficava babando. Antes parece que eles produziam até mais naquela época. É... Principalmente da Kobe. E do Zeng. É... O Furry Machine. Meu... Eu ficava babando nas suítes, cara. Eu achava muito lindo. E eu queria muito ter uma. Deles. Ou... Sei lá. Só que eu não tinha dinheiro. Eu... Eu tava na faculdade... Mesmo que vocês devem pensar. Nossa, mas a faculdade na Belas Artes é cara. Sim, é cara. Mas eu era bolsista, tá? Então... Eu não tinha dinheiro mesmo. O único dinheiro que eu tinha era basicamente um troquinho que meu pai me dava pra mim comer. Enquanto eu tava em São Paulo, já que eu não trabalhava exatamente, né? Assim, eu já trabalhava com conhecimento de desenho. Só que... Eu não tô querendo desmerecer os desenhos não, tá? Também tô nesse rama. Só que naquela época... Eu ainda não fazia o desenho. Eu não trabalhava tão bem com isso, sabe? Eu vendia desenho muito barato. E eu não vendia sempre. Então era um negócio tipo meio que um bico. Então eu recebia um pouco. Esse era literalmente o meu único trabalho. Eu tava lá só pra estudar. E eu ganhava um dinheiro pra comer. E eu queria muito a sua suíça. Muito. E então eu pensei. Por que eu não faço a minha própria suíça? Já que eu não tenho dinheiro pra comprar. E daí... Tiveram alguns dias que até que eu deixei de jantar. Comi miolo. Pra juntar um pouco do dinheiro. E também desenhei, né? Faz comissas. Pra comprar o material e fazer a minha suíça. E... Naquela época... Pera aí. Tem uma... Quem foi essa inspiração para tal? Assim... Minha inspiração foi um sentimento que estavam boas na época. A Kobe e o Zen, principalmente. Mas não foi só deles que eu recebi ajuda pra isso. Aliás, eu tenho muito a agradecer. A Fã não é muito acolhedora. E por isso... Eu posso ser quem eu sou hoje. É... Começou que eu não tinha nem perspectiva. E os meus vídeos como fazia. Eu fui procurar ajuda. Pra Kobe. Principalmente pra... Onde comprou os materiais. Afinal, eu era no São Paulo. Eu nem sabia de nada. Daqui. Daqui não. De lá. Eu não... Eu tô na minha cidade. É... E quem acabou me ajudando foi a Facilo. Na época ela ainda tava começando, tá? Ela tava fazendo os primeiros processos dela. Por isso que até que eu não incluí ela na lista, né? Quando eu falei sobre admirar. Porque eu admiro hoje. Porque hoje em dia ela faz coisas muito lindas. Naquela época ela tava fazendo as primeiras. Não que sejam feias. As primeiras. Mas a Kobe, o Zen, que já tava mais no ramo há mais tempo. E tipo, já tava fazendo as coisas magníficas. E... Cês entenderam. E eu acabei recebendo ajuda dela. Pra mostrar onde ficava as lojas. Ela falou que ela precisava comprar os materiais tal dia. No 25 do Brás. E a gente marcou pra poder ir. Só pra eu ficar sabendo onde fica as lojas, sabe? E aí nesse dia eu acompanhei ela em todos os lugares. Que ela passou pra comprar material. E eu fiquei sabendo de tudo. Até hoje eu vou praticamente nos mesmos lugares. Então isso foi muito importante. Foi a primeira grande ajuda que eu tive. Depois disso... Eu fiz a primeira foi o sítio do Saeta. Eu fiz com o sistema de balaclava. Que é tipo... É um negócio que eu nem recomendo usar. É... Não, eu recomendo o sítio venciando. Mas... É um negócio que nem vale a pena. É... Depois disso... O Zeng me notou de alguma forma. O senpai me notou. E falou que queria me ajudar. Me ensinando algumas coisas. E aí eu fui na casa dele. E... E... Meu... Enfim... Aqui no Zeng eu fiquei tipo... Enfim... É... E ele me ensinou muita coisa. Ele falou que eu não fazia muita coisa. E... Só que isso eu já tinha feito. Minha primeira sítio. Inclusive... Depois que eu terminei ela. Eu fui pra um concurso de cosplay. Da minha faculdade. E... E eu ganhei em primeiro lugar, cara. E tipo... Isso foi muito legal. É... Tanto que eu ganhei uma garrafa de água. Que eu não sei até hoje. Um monte de coisa. E... Também eu fui na primeira BFF. Que... Foi a BFF que eu fui em terceiro lugar. No concurso de dança. Ficou empatado com a pumbinha. Foi muito legal. Até hoje ninguém te associa às vezes. Que aquela pessoa era eu. Né? Que o sonho estava diferente. O que eu estava falando mesmo? Ah, enfim. Depois disso. Que eu postei as fotos da minha suti. Isso aí é isso. Um monte de gente veio perguntando. É... Pô, que legal. Faz pra mim. Que legal. Quanto você cobra. Quanto você cobra. Quanto você cobra. Ah! Foi quando você quer. Pra fazer uma pra mim. Quanto? Aí eu fiquei tipo... Hum... 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 Ah, é? É? Ok. E aí eu anunciei um slot de 600 reais. Uma parcial. Foi tipo, estupidamente barato. E eu ia fazer tudo à mão. Não tinha máquina. E... E foi aí que eu fui na casa do Zeng. Aprendi algumas coisas. E essa próxima suti que eu fiz. Foi já pra um cliente. Foi com o querido. Uma suti cheia de listras. E eu tava fazendo tudo à mão. É... Já ficou com um estilo bem diferente da primeira. Já ficou com um estilo... Tipo assim. O Zeng me ajudou pra caramba. Tipo. Eu fiquei fazendo assim. Eu obrigado. Pra ele. E... E aí começou, sabe? Depois que eu postei uma. Mais gente queria. E aí... E aí foi indo. Foi muito sem querer. Eu comecei fazendo a minha própria cursante. E aí eu vi que as pessoas queriam eu pagar por isso. Eu falei. Mano. Por que não? E... Foi advertido. No final das contas. Eu tenho uma curiosidade muito... Muito aleatória sobre esse fato. É que tipo. Eu comecei a fazer tudo de nada. Eu não sabia o que será. O Zeng me ensinou a fazer uns pontinhos. Vocês sabem. Eu fazia aquela cultura. Realmente carada. Assim. Máquina de cultura eu nunca tinha tocado a minha vida. E eu queria aprender. Porque depois que eu fiz a primeira de ter a mão. Eu sabia que eu ia ter que precisar aprender a fazer uma... É. Mexer numa máquina. E como assim. Ninguém reconhecia assim. Além do Zeng, claro. Assim. Alguém que eu tivesse mais tempo pra me ensinar. É. É. Não. Não podia me ensinar. Eu nem tinha uma máquina. Então eu fiz uma maraca. Eu tava muito louca. Tipo. Na minha faculdade. Era a faculdade de artes. Como eu disse. Só que tinham várias coisas diferentes. Tinha... Você tem uma ideia? Tinha tipo... Meu. Tinha uma área... Tinha uma área que era só... De cortar madeira. Com várias ferramentas de cortar madeira. Tinha uma área que era só de... Só de modelo. É. Com várias manequins. Sabe? E... Tipo. Tinha várias áreas na faculdade. Só que cada curso. Qual a sua área? O meu curso. Como era de desenho de animação. Não tinha nada a ver com a parte de madeira. Não tinha... Ah. E tinha uma área que era só de moda. Tinha um curso de moda. Então era um salão inteiro. Um andar inteiro. Praticamente com máquina e costura. Não tinha nada a ver com o livro. Porque... O meu curso não tinha... Não precisava daquilo, né? Beleza. Era coisa do curso de moda. Só que aí o que aconteceu? Eu fui fazer uma luva. E eu fui lá. De migué. Na faculdade. Porque essas outras áreas. São para os outros cursos. Só que... Se você... Precisar para fazer algum trabalho da faculdade. Eles vão te deixar usar. Então eu cheguei lá. No andar. Acho que só eu da minha sala. Fiquei naquele andar. Não é possível. É aquele andar de costura. Que é o andar de moda. Em um horário que não tinha ninguém na sala. Só estava um professor. Para... Tipo... Um professor. Não sei. Não sei. Uma... Uma mulher lá. Que ela estava no lugar lá. E não tinha nenhum aluno. Eu cheguei nela e falei. Nossa. Eu preciso explorar um negócio aqui. Para um trabalho meu. Do meu curso. Esse desenho de animação. É... Só que eu não sei mexer na máquina. Você poderia me ensinar? Você poderia me ensinar? E ela foi lá. E me ensinou na máquina. E foi assim que eu aprendi a costurar. Ai ai. E... Posteriormente. Eu fiquei muito tempo sem máquina. Eu peguei uma máquina emprestada. Da... Parada do meu pai. E ela ficou aqui comigo. Por um tempo. Depois. Eu finalmente tive a minha. Demorou muito. Mas estão aí. Estão aí. É isso aí galera. Eu vou ter que fazer uma parte 3. Não acredito. Eu falo demais. É... É isso aí por enquanto. Fiquem de olho. Logo logo. Minha parte 3. Respondendo o resto das perguntas. Ou não. Pode ser que tenha a parte 4 também. Vai que... E... Se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like. Compartilha. Para seus amigos. Mostra para eles. Quem é. O Peitinho Beira Mar. Mostra para eles. Se eu já fiz gig. Ela é muito fofa. Olha como ela é gordinha. Tá acabava comigo. Mostra para eles. E... Se inscreve no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso me deixa feliz. Isso... Isso faz bem para o... O canal. E crescer. E eu prometo trazer coisas legais. Assim como... Making of. E... Vários conteúdos aleatórios e interessantes. E... Você já deu uma olhada na minha lojinha hoje. Eu vendo arts. Cadrinhos. Prinhos. Bottoms. Adesivos. Lá na minha lojinha da Shopping. Vou deixar o link aqui na descrição. É isso aí galera. Até... Logo mais.